Música Ora bem, já que estamos aqui Por que não ver o Porto Sol Ainda tem algum tempinho Restante, vamos aproveitá-lo da melhor maneira Ora, isto aqui é a reta do Garajal E não deve convenir Ou convenir Ou não convém andar muito depressa aqui Parece-me Cheira-me Olha o lobo-marinho Espeta E aí, será que podemos ir lá em baixo? Isso é que era top Ora, vamos lá Não sei onde é que é melhor para ver o Porto Sol Mas podemos descer Vamos descer, caralho Não sei se isto é Ih, caralho Pode vir o sol de baixo Isto é meio chato Ah, está lá Eu não sei a tração neste peso Não sei se para nunca a coisa Mas não deve ser grande swing-air Será que se trava aqui e faço aqui um? Não é muito fixe? Mas tem umas curvinhas engraçadas Estas não, estas são muito apertadas Pessoal do Trelho Vou fazer rampas Está aberto Ou já está lá em baixo Ora bem, isto é a reserva natural do Garajal É a reserva natural do Garajal Onde Espera, isto é uma reserva natural marítima Acho que é só marítima Não é Sim, é só marítima É, portanto Uma das duas que nós temos Está na Madeira Por agora Porque a legislação está a ser alterada Mas por agora São só duas Esta e a da Rocha do Navio Exclusivamente marítimas Depois tem a da Tem reservas naturais Que encobrem certa parte Costeira Mas não Totalmente marítima Esta, sim Isto é aqui uma escola de morgueiro Tem uma Ero Toma isto de queda Algueres ali à frente Esta é boa da calminho Acho que até vou beber aqui um café Está a pedir Está calminho Assim é que eu gosto Já tomo um café Mudo o cartão Assim mesmo Olha o barco do Porto Santo Gostei a fazer um Fazer um time-lapse Dessa merda Mas não há cartão para isso Ora bem Um cafezinho Até sobe Pá Até sobe Isto aqui é top No verão isto é uma confusão Mas agora Pá Mais calminho Tenho um vídeo aqui Em apneia Não sei se o pessoal das motos gosta de ver isto Mas Acho que está engraçado até Agora um ETR Só falta em ar O que é que esta luz do carácer está aqui a dizer? Será que tenho falta de óleo? Tem que ver isto Vamos agora até lá em cima É verdade esta estrada só está aberta no inverno No verão eles fecham Porque aquilo lá embaixo não tinha espaço para Para a quantidade de carros Por isso no verão Para o pessoal ir lá em baixo Vai a pé Ou tem ali um Tulo de ferro Parece que eu tenho uma panca com Tulo de ferro Ou então a madeira que tem Em todo lugar que até é porreiro tem um Tulo de ferro Por isso Se tem um Tulo de ferro vale a pena descer Se és para o Tulo de ferro ou não Já eu não Não sei se vir a pé Mas Bem Deixa só Ver ali a cena Aquilo ali ao fundo Tem um Cristo Rei Não é? Uma daquelas estátuas Como a do Brasil Só que é em ponto miniatura Deixa ver se dá para ver aqui E já Eu também tenho uma panca por alturas Aumento-se todo o capacete Aumento-se todo o capacete E há daqui uns dias de entrega interna Uma casa de malucos Para andar de capacete por aí E falar sozinho Só espero que isto esteja a gravar ao menos FAST FORWARD FAST FORWARD Dá para ir até ali ao fundo Mas não hoje Já agora Já agora A reserva natural Apesar do centro ser aqui Começa logo após o porto do Funchal Portanto ok Esta zona toda Nascei Nascei as melhas Até Até ali Até ali A ponta daquela A ponta dos Reis Magos E é isso Agora Vamos andar de moto Ah como eu adoro trânsito Puta miseria Para onde eu me fui meter E prontos É isto para hoje Eu andei aqui a gravar Deixar de gravar Espero que esteja tudo gravado Prontos É isto Só se tiver alguma cena interessante É que eu vou cortar Para aqui e para dentro Se não See ya Vamos Sai da frente Guedes Anda cá Ainda vou perceber Porque é que sempre que eu digo See ya Acontece alguma merda à frente Meu Fonix Não estou a falar consigo Chefe Você está ultrapassando Devagarinho Mas está a ultrapassar Agora eu tenho uma linha De contê na faixa Por favor Passar para a direita Exatamente Comenta Comenta Obrigado.